Nesse empreendimento nosso aí do Complexo Médico, do Grupo PS, com o hospital, que vai ter o Hospital Mãe de Deus, e conectado ao Complexo Integrativo, onde nesse complexo a gente está tendo várias demandas junto, em conjunto. Nós vamos ter um mal de lojas, onde vai ter restaurante, cafeteria, bancos, serviços, laboratórios, nessa parte onde vai atender tomografia, ecografia, todas as áreas de imagens, também um Instituto Coração com Hemodinâmica para poder fazer, salvar pessoas que daqui a pouco tem que ir a Porto Alegre, numa emergência, quando dá um infarto na pessoa, então eles vão estar aqui do lado, em cinco minutos, eles vão estar ali. Então, isso falando da parte da saúde, a parte do hospital, onde vai ter os 220 leitos, onde os 120 vai ser SUS, e aí o restante vai ser para planos de saúde e particular, então vai estar tudo junto no mesmo prédio, no hospital. Vai ter ali ponto também para salvar pessoas, que daqui a pouco precisa ir ao Einstein, em São Paulo, a 120 minutos, ou em Porto Alegre, em 20 minutos.